Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Uma ótima semana pra você, um bom almoço. Meio-dia e consultoria é aquele momento que a gente se encontra na sua pausa do dia, pro seu almoço, pro seu descanso, pra gente estudar a consultoria. Olha que coisa boa! Você tá aí no seu intervalo e pode falar de consultoria aqui comigo, a gente troca experiências, a gente traz assuntos específicos e você pode se capacitar, se atualizar, aprimorar seus conhecimentos na área da consultoria, né? Todo dia é dia de consultoria e toda hora é hora de falar sobre isso, hora de aprender um pouco sobre esse assunto. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Mas vamos falar sobre boas práticas. Controle de pragas. Nós temos dois tipos de controle de pragas, mas é importante que você anote isso aí no seu caderninho. Inclusive, tem um caderno seu do meio-dia e consultoria, tá? Um caderno só pra você anotar as nossas aulas aqui de meio-dia. Sempre tá com um assunto diferente, então, quando você tiver que consultar um assunto, você corre pro seu caderno do meio-dia e consultoria ou abre um bloco de notas aí no seu celular, tá? Nós temos dois tipos de controle de pragas. Um controle preventivo e um controle corretivo. O que é o controle preventivo, Mayara? Controle preventivo é o do dia-a-dia. É aquele controle que a gente faz pra evitar mesmo que as pragas tenham acesso, tenham alimentação, tenham abrigo e se proliferem, tá? Então, a praga, ela só se instala num ambiente onde ela tem alimentação com facilidade, onde ela consegue se esconder e aí ela fica livre pra procriar. Ela não pode se sentir ameaçada nesse ambiente. Se ela tem a dificuldade de ter alimento e de se esconder, dificilmente ela vai ficar nesse ambiente. Posso fazer uma pergunta básica aí pra você. Por que que não tem pra barata na sala da sua casa? De vez em quando aparece outra, mas tipo no geral. Porque a sala da sua casa não é um lugar que tem alimento fácil, não é um lugar que tem um lugar pra praga se esconder, né? É toda hora alguém passando, então não é tranquilo pra ela. Então, as pragas, elas pensam, né? Elas pensam em tudo isso. Elas têm que entender que aquele ambiente é um ambiente, pelo menos em alguns horários, ela pode sair pra fazer a festa dela, né? Pra causar o estrago que ela quer causar. Então, a gente tem que evitar que a cozinha do seu cliente, o estoque do seu cliente, o salão, todos os setores, seja esse lugar bacana, legalzão pra praga se instalar, tá? Então, a gente tem que ter um lugar muito limpo, tá? Então, é orientar a equipe, capacitar a equipe pra essa higienização. Higienização de chão, paredes, teto, equipamentos, bancadas, lixeiras, né? Não pode ter resto de alimento, acúmulo de sujeira em lugar nenhum. Você já deve ter visitado algum lugar como consultor que tem muita gordura, encrustado em equipamento, encrustado em parede. Isso é, assim, maravilhoso pra praga. Então, a gente tem que manter tudo muito limpo, evitar esses acúmulos de sujeira que dificultam a higienização. Então, quanto mais a gente limpa, mais a gente evita esses acúmulos de sujidades. Então, ambiente limpo, né? E higienizado, então, que a gente fez a limpeza e a desinfecção. O ambiente organizado. Sabe aquele ambiente, tá tudo no seu lugar, não tem nada amontoado, não tem objetos em desuso, não é um lugar bagunçado. Tem muitos estabelecimentos que o estoque é um lugar, assim, que o dono vai entulhando tudo, sabe? Aquele lugar que ele sai enfiando um monte de coisa, coisas da casa dele, ele traz, coloca lá, sai acumulando coisas. Então, assim, esses acúmulos de coisas, objetos, cadeira quebrada, liquidificador quebrado, vai tacando tudo lá, é um lugar ótimo para a praga se esconder. Porque ninguém vai ficar mexendo nisso toda hora. É um lugar escurinho, quentinho, gostosinho. Ela vai procriar ali, tá? Então, a gente tem que evitar esses acúmulos de objetos e de sujeiras e de coisas amontoadas dentro do estabelecimento e fora também, para que a praga não tenha esse lugarzinho para ela se esconder. Outro ponto importante, jamais deixar lixo dentro da cozinha, principalmente à noite. Se o local não trabalha na madrugada, à noite é o horário ideal da praga, ó, daquelas piadinhas, ver que tá tudo tranquilo, ó, é hora da gente sair. Então, cuidado com deixar lixo ou sujeiras, principalmente nesse período da noite que o estabelecimento tá fechado, tá escuro, e a praga, então, se sente segura à vontade para poder fazer a festa dela, tá? Então, a gente falou de higienização do local, a gente falou de organização, a gente falou de lixo, não deixar lixo, não deixar lixeira suja. Então, tirei o lixo, higienizo a lixeira, deixo ela prontinha para o próximo dia. Outro ponto importante é não deixar a louça suja para o outro dia. O que eu já vi de estabelecimento fazendo isso, gente? Porque o que acontece? No fim da noite, o que o povo quer fazer? Todo mundo quer ir embora. Eu tenho ônibus, eu moro longe, eu tenho que sair correndo. E eu entendo isso, né? Mas a gente precisa já começar a se programar no finalzinho do turno para começar a higienizar na louça. Porque se tiver alguma coisa para o final do dia, vai ser algo rápido de lavar, de higienizar e de já deixar ali secando, enfim. Então, é evitar louça suja na pia também. Isso acontece muito. Mantemos ambiente limpo, organizado e tiramos o lixo, a gente consegue, então, já ter um ambiente desfavorável para as pragas visitarem e se instalarem. Mas a gente também pode usar barreiras físicas, como, por exemplo, a tela na janela, ralo sifonado com fechamento, borrachas nas portas, vedação nas portas, iscas em algumas áreas dá para usar, cortina de ar. O que mais a gente pode pôr? Aquelas borrachas no pé da porta. Dá para pensar em várias barreiras físicas para evitar que a praga consiga ter acesso à cozinha, à área de manipulação. Tá? Então, esse é o controle de pragas preventivo. Ele é feito todos os dias. Tá? E nós temos o controle de pragas corretivo, que é aquele que a gente recorre, né, sempre que a gente já tem pragas presentes e a gente precisa eliminá-las. Que é o controle de pragas feito por uma empresa especializada, né, regularizada aí pelo Ministério da Saúde, pela VISA, enfim, para trabalhar em serviço de alimentação e que vai fazendo a aplicação de produtos químicos e monitoramento, instalação de iscas, por exemplo, para eliminar as pragas existentes. Então, essa empresa, ela vem de mês em mês e não quer dizer que porque ela vem todo mês que ela vai fazer a aplicação de veneno todo mês. Pode ser que ela vai fazer só o monitoramento, ver se precisa ou não para a gente ter esse controle. Tá? Essa empresa, ela vai orientar a equipe em relação ao pré e o pós-tratamento, que é, por exemplo, não estar manipulando alimentos no horário que eles estão lá, cobrir alguns equipamentos e bancadas, né, proteger esses equipamentos antes do tratamento, pós-tratamento, limpar essa cozinha, né, tirar, higienizar bancadas e equipamentos que ficaram expostos para que não tenha nenhum resíduo de produto químico que possa ter contato com o alimento. Então, são cuidados que a empresa de pragas vai passar para a equipe para que o controle químico seja feito corretamente, sem causar nenhum tipo de perigo químico, e nenhuma contaminação química para o alimento. Tá? Então, nós temos o controle de pragas preventivo, que é o diário, e o controle de pragas corretivo, que é feito pela empresa de controle de pragas. Tá? É super importante que a gente capacite a equipe, oriente a equipe em relação ao controle de pragas. É um cuidado essencial que todo mundo tem que ter para evitar, então, esse... esse... acesso da praga, sabe? Essa chance da praga poder se instalar e proliferar. Porque aí, quando a gente tem, como eu posso dizer, infestação, aí o trabalho é muito maior. E outro ponto importante, gente, a gente não pode conviver com pragas. Nosso cliente não pode achar normal aparecer uma baratinha de vez em quando, de uma formiguinha de vez em quando, tá? Não pode achar isso normal. Por quê? Porque não é, né? Não é normal ter pragas na cozinha, as pragas ser contato com equipamentos, as pragas ser contato com louças, as pragas ser contato com o alimento. Não é normal, tá? Então, o seu cliente tem que ter essa consciência de que o controle tem que ser feito para que elas não apareçam, elas não estejam ali, elas não fazem parte desse ambiente. Tá bom? Espero ter ajudado vocês em relação ao controle de pragas. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo do vídeo que eu respondo você, tá? A sua orientação como profissional da área de alimentos é muito importante para ajudar o seu cliente. Por exemplo, o controle de pragas corretivo não pode ser feito pelo dono, não pode ser feito por gerente. Eu já vi gerente comprar spray daqueles que a gente usa em casa pra querer espantar a praga no estoque dele. Só que, gente, esses são sprays domésticos, pra uso doméstico. Ali a gente tá numa empresa, num estabelecimento. A gente não usa esse tipo de controle, tá? A gente vai recorrer à empresa que vai ter todo o cuidado, a atenção de fazer isso corretamente, sem contaminar alimentos, sem contaminar móveis, utensílios, nada. Tá? Então, isso é importante, a gente ter essa consciência, entender isso, e orientar o nosso cliente do que pode, o que não pode fazer em relação ao controle de pragas. Tá bom?